Vou contar aqui o que teremos nessa madrugada, depois você me fala pra quem que você tá mais ansioso pra assistir, combinado? Principais eventos da noite desta quinta-feira, dia 29, e da madrugada de amanhã e de sexta-feira, no horário de Brasília. Começando com a seleção masculina de handball, que busca a primeira vitória em Tóquio contra a Argentina, 9 da noite desta quinta-feira, dia 29. As duas equipes perderam os três jogos até aqui, portanto é jogo de vida ou morte pra tentar a classificação. E vai começar o atletismo, tem Fernando Ferreira e Tiago Moura no salto em altura, são os primeiros brasileiros na disputa a partir de 9 e 15. Logo depois, 10 horas é a vez do Atolbere Silva tentar chegar à final dos 300 metros com obstáculo, 3 mil metros, desculpa, com obstáculo. Só que a maior expectativa do atletismo é Alisson dos Santos na prova, 400 metros com barreira, logo na sequência, a partir de 11 e 25. Depois da derrota feia para os russos, a seleção masculina de vôlei vai enfrentar mais um candidato à medalha aos Estados Unidos, às 11 horas desta quinta-feira. Aí por volta de 11 e meia, tem Rafael Baby Silva e Maria Suellen Altman, com chances reais de medalha olímpica no judô. A Abner Teixeira e Keno Marlen disputam as quartas de final do boxe a partir de 1 e 24 da sexta-feira, dia 30. Já Beatriz Ferreira estreia na categoria até 60 quilos como favoritíssima a partir das 5 da manhã. Ela, brasileira, é atual campeã mundial e levou ouro também no Pan-Americano de 2019, então ficamos de olho. Para o futebol feminino, é dia importantíssimo, dia de decisão. O Brasil enfrenta o Canadá pelas quartas de final, às 5 horas desta sexta-feira. As seleções já se enfrentaram duas vezes neste ano, com a vitória brasileira por 2 a 0 e um empate sem gols. Retrospecto muito animador, hein? E aí, 7 e 16, teremos a tão aguardada estreia de Bruno Fratos nos 50 metros livre, que é a especialidade dele. Ainda pela manhã de sexta, tem também a Etienne Medeiros nos 50 metros livre, o revezamento masculino dos 4x100, Merlin, e o Guilherme Costa nos 1.500 metros livre. E aí, para encerrar o dia 7 da TOC 2020, mais brasileiros no atletismo. A partir de 7 horas da manhã, teremos Núbia Soares no salto triplo, com totais condições de chegar à final. Geisa Arcângel tentando a classificação para a terceira final olímpica dela no arremesso de peso. E ainda o revezamento 4x400 metros, que também tem chances de ir à final, mesmo sem Alisson dos Santos, que está focado na prova individual. Ufa, Oscar! Hoje ninguém dorme. O que você vai conseguir assistir de tudo isso? Ah, primeiro, vou assistir tudo. Claro, vou tentar assistir, porque de madrugada eu não consigo assistir. Mas no outro dia eu vejo o resumo. Vou torcer muito para a seleção feminina de futebol. São uma coisa incrível, superação total. A gente vê como elas querem ganhar essa Olimpíada. E, lógico, vou torcer para o meu sobrinho. Você não falou o nome dele em nenhum momento, eu esperava que você falasse. Eu estou torcendo o meu sobrinho. Oscar, você me perdoa. Meu sobrinho está no topo da lista, é o que eu mais gosto. Fala aí a agenda dele, então. Que horas que ele vai jogar? Eu tenho que procurar. Todo dia eu tenho que procurar quem que vai jogar para a gente poder assistir. Mas será que já joga nessa madrugada ou é só depois? Ah, não sei. Eu vou procurar agora. Tá bom. Depois você conta aí no Twitter. Estão atrapalhando o meu tempo. O meu tempo é procurar quem que eu vou assistir hoje. Também que eu te resumi aqui, pelo menos metade do trabalho já foi. Mas não falou o nome do Bruno. Olha, me perdoa. Enquanto o Ivan fala da outra agenda imperdível, considerando todas as seleções, eu vou procurar aqui que horas que o Bruno joga. Vai lá, Ivan. Vamos lá. Top 4 de hoje, tá? Imperdíveis. Às 12h15, nós temos o handball masculino França e Espanha. É um duelo entre as duas seleções que decidiram o bronze no último Mundial em janeiro. Às 8h tem o futebol feminino Holanda e Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 4 ouro, gente, no futebol. Contra a vice-campeã do mundo, que é vencedora e pode pegar o Brasil na semi. 8h30 tem o atletismo final, os 10 mil metros. Primeira medalha do atletismo em Tóquio. E às 9h45 temos o vôlei masculino Rússia e França. Esse é um jogão entre duas seleções que estão no grupo do Brasil. E a gente emenda com o quadro de medalhas agora, para dar uma olhada como é que está a atuação do Brasil nesse momento com essas medalhas conquistadas. Tanto a prata da Rebeca quanto o bronze da Mayra. A China ultrapassou o Japão agora, porque tem três pratas a mais. Os dois times estão empatados, as duas seleções, com 15 ouros. Estados Unidos logo na sequência ali, do Japão, com 14 medalhas de ouro. Depois nós temos os atletas da Rússia, a Austrália também empatados com oito ouros. E o Brasil subiu um pouquinho ontem, estava em 18º, 17º lugar com uma medalha de ouro. Sete medalhas no total, três pratas e três bronzes. E assim, conseguiu pegar a agenda aí, vamos nos despedir. Terminamos aqui. Eu queria já de cara aqui de São Paulo agradecer a participação da Nome e também a participação do Oscar. E a Nome já vai passar para o Oscar aí para facilitar ao lado dele a agenda do Bruno. Conta para a gente. Nove horas da noite de sexta-feira contra os poloneses. Bruno, Schmidt e Evandro, fica aí o convite para você acompanhar. Se você não puder assistir ao vivo, acompanha aqui os seus resultados que aí o resultado a gente passa, tá, Oscar? Prometo.